Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda E aí Nego Blue, e aí VG Se prepara que hoje eu vou brotar, hein Eu e minhas amigas, com o Voca Oi! Já que tu quer brotar, brota direito Já que tu quer brotar, brota direito Cê tá, cê tá, cê tá com vontade Aqui no colo do preto Vai! Cê tá, cê tá, cê tá com vontade Aqui no colo do preto Já que tu quer brotar, brota direito Já que tu vai brotar, brota direito Cê tá, cê tá, cê tá com vontade Não temos preconceito Cê tá com vontade Não temos preconceito Cê tá com vontade Cê tá no colo do preto É o nego, o blue, é o VG que vai mandar sem preconceito Hoje nóis tá na vibe, hoje nóis tá vilão Cheio de contatinho, cheio de bucetão Se vier mulher valente, cheio de disposição Voltará no prejuízo, rouba o seu coração Pode até fazer o B.O. Que de B.O. tem um montão Pode até fazer o B.O. Que de B.O. tem um montão Já que tu quer brotar, brota direito Já que tu quer brotar, brota direito Já que tu quer brotar, brota direito Já que tu vai brotar, brota direito Senta, senta, senta com vontade Aqui no colo do preto É o nego, o blue, é o VG que vai mandar sem preconceito E aí é Murilo Azevedo Eu quero ver eles pegarem nós, moleque É putaria, porra Murilo Azevedo Terror de São Paulo não tem jeito Tipo de benção Não tem jeito Não, não tem jeito Eu percorar